A 3, o carro de sonho de muita gente pode se tornar realidade agora, viu? Por quê? A Cobertal tá fazendo tudo pra que isso aconteça. Seja comprando à vista ou financiado, né Paulo? Vocês estão tentando facilitar da melhor maneira possível. Da melhor forma possível. Eles têm um acordo entre concessionárias de não falar o preço à vista. Então o que o Paulo tá fazendo? Venham até aqui, né? Venham até aqui, negociem conosco, porque você não vai sair daqui sem o carro. Então, quer dizer, você tá pensando em comprar à vista? Vem até aqui, dá uma conversada, negocie, porque eles vão fazer um negócio muito bom pra você. Agora, se for parcelado, gente, eles fizeram um plano aqui, que realmente, quem tá querendo comprar um Audi agora... É um plano exclusivo nosso, sem entrada, em 36 parcelas. Em 36 parcelas, sem entrada, você vai pagar o seu Audi aqui. E outra, se tem um carro também usado em casa, traz, né Paulo? Correto, qualquer marca, estamos tentando usar como parte de pagamento. Como parte de pagamento. Agora, vamos lá então, hein? Quem tá esperando o A3, gente? Tá bonito esse A3 demais. Esse é o aspirado mecânico. Qual o motor dele? Tem um motor 1.8, 20 válvulas, 125 cavalos. Esse 125 cavalos, gente, é o senhor carro, hein? Agora, ele já tem airbag do lado do motorista, do lado do passageiro também. Sim. Aí, de série, Paulo... O pacote é completo, tem inclusive computador de bordo e tudo mais. Isso já é de série, né? Já é de série. O banco, em couro, computador de bordo, teto, o porta-malas dele, que é muito bonito, inclusive tudo embutido ali. É fantástico, né? Ninguém diz com o tamanho do carro o porta-malas que tem. É, é um tamanho enorme, né? Sobendo mesmo. Muito bom esse carro. Agora, esse aqui você vai fazer como nesse financiamento aí? Sem entrada? Esse aqui pode ser feito no nosso financiamento exclusivo, sem entrada, em 36 parcelas de 1.330 dólares por mês. Tá. E aí, como é que tá a taxa de juros? A taxa de juros, nossa, é muito convidativa. É apenas 1,58 ao mês. 1,58 ao mês. Então, quer dizer, dá pra se programar também, pagar o carro numa boa, viu? Agora, 1A4, tava esperando por ele? Tá aqui, olha, do seu lado. Vem cá, Paulo, do meu lado. Esse aqui é o A4. Esse qual que é? O automático? Esse é um A4 automático, que pode ser adquirido em 36 parcelas de 1.850 dólares por mês. É 1,8 ou ele? 1,8. Tá, também sem entrada? Sem entrada. Sem entrada? O nosso plano exclusivo é sem entrada. Sem entrada, gente? Você vai pagar 36 parcelas de 1.850 dólares. Então, faz o seguinte, vem até aqui, quer comprar a vista? Vem negociar com o Paulo, ele falou já, né? Que tem um preço campeão à vista. Ali, olha, tem o outro que é o A6 também, que tá muito bonito, tá chegando nele, tá? Esse é o Tiptronic, né? Isso. Tá, é 2.8. A6 2.8, Tiptronic, com 193 cavalos de potência. Também é um carro que tem um pacote completo. Tá, e esse aí como é que você vai fazer? Sem entrada também? Sem entrada também, 36 parcelas de 3.240 dólares por mês. 36 parcelas de 3.240 dólares sem entrada. Quer dizer, fica mais fácil a taxa de juros, que é o que preocupa todo mundo. Ele já falou, tá? Convidativa, 1.58. Então, faz o seguinte, dá uma olhada aí no seu carro, se você tem um carro usado também. Traz, vem buscar seu Audi. Porque realmente, gente, eles estão fazendo o melhor possível aqui pra você na Cobervel, viu? Seja financiado ou à vista, dá pra comprar já o seu Audi, sim. Aqui na Cobervel tem dois endereços pra você, inclusive, um atendimento nota 10 com um cafezinho. Pessoal bem atencioso. Vem cá, Paulo. Vamos estar receoso aqui de passar na frente de você. Ó, é o seguinte, durante a semana eles ficam abertos até as 8 da noite, até as 20 horas. No sábado até as 18, no domingo até as 14. Exato. Né? O primeiro endereço é? Alameda, Araguaia, 1693, Alphaville. Alphaville, telefone de lá? 7291-0025. E Avenida dos Autonomistas, 2543, em Osasco, telefone 7083-2000. Isso. 7083-2000. Quer comprar o seu Audi já? Tem nem o que pensar. Corre aqui que você vai gostar muito. Audi com a gente.